A Agriloja, uma rede de lojas destinada a clientes faça você mesmo com uma gama diversificada de produtos e serviços especializados a um preço competitivo. A Agriloja é tudo o que precisa, porque estamos ao seu lado para a vida. A atividade agrícola tem destaque nas nossas lojas. Temos um mundo de sementes e hortícolas, adubos e tratamentos, equipamentos e soluções para a rega, máquinas e ferramentas agrícolas. E ainda tudo para a apicultura e combate a pragas. Para os jardins, é simples encontrar flores, substratos, máquinas e utensílios para o seu cuidado. Para quem quer preparar o churrasco e a piscina, ou organizar e decorar o jardim, basta visitar uma Agriloja para encontrar respostas às suas necessidades. Os animais de pecuária têm uma zona dedicada nas lojas Agriloja. Para além de pintos, galinhas, patos, perus ou coelhos para criação, encontram-se também gamas alargadas de alimentação animal e acessórios para todos eles, bem como para suínos, ovinos, bovinos e aquinos. Queremos mais para os animais de estimação. Eles merecem o melhor que os donos lhe podem dar. Por isso, selecionamos a melhor gama de nutrição, acessórios, habitats e brinquedos para que os animais de companhia se sintam especiais. Quem pretende mais um amigo, basta visitar uma Agriloja e conhecer a variedade de animais que estão disponíveis. Somos o parceiro para quem procura soluções para pintura, eletricidade, ferragens ou ferramentas manuais e elétricas. Os equipamentos de proteção e segurança fazem parte da nossa oferta especializada e ainda temos soluções de aquecimento a lenha para tornar mais confortável a casa do nosso cliente. Para responder às necessidades diárias do lar, apresentamos uma gama alargada de produtos para arrumação e limpeza pensada para os clientes que procuram soluções específicas. A Agriloja também disponibiliza produtos de marca própria que enriquecem o leque de oferta, contando já com o reconhecimento dos nossos clientes devido à imbatível relação qualidade-preço, tornando-se cada vez mais num valor acrescentado para a insígnia. A Agriloja nasce em 1996 e desde então a nossa visão é ser um espaço comercial único onde os animais e as plantas marcam presença e onde a vivência com a natureza se torna uma constante. Assim, estamos focados em criar uma loja de referência contribuindo diariamente para satisfazer as necessidades dos nossos clientes com uma ampla gama de produtos e serviços de excelência, garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio. A Agriloja nasce em 1996 A Agriloja também é uma oportunidade de franchising, com um conceito testado e comprovado e com diferentes tipologias de loja, integradas numa rede inovadora de lojas com grande potencial de crescimento. Através do contrato Franchising Agriloja, daremos sempre o apoio e suporte à gestão de loja e operação do negócio, compartilhando o nosso know-how nas seis áreas de negócio adquiridas nos mais de 20 anos de experiência no mercado. Soluções, atendimento, variedade de produtos e ótima relação preço-qualidade. Esta é a Agriloja que oferecemos aos nossos clientes e que também queremos para si. A Agriloja é tudo o que precisa.